Secretário-Geral Interino CNRT Jacinto Rigoberto ratou a declaração de luz e conferência da imprensa e a sede nacional do Bairro dos Grilhos fim de semana. Líder CNRT afirma que início da prevenção do Covid-19 no Timor-Leste, CNRT sempre coopera de acordo com a acusação que o público fosse a mídia social. O CNRT receita a acusação e o público. O CNRT atorganiza a massa para a manifestação do presidente da República do Parlamento Nacional. O CNRT atorga o princípio das regras, a construção das leis e os valores democraciais exercem tolerância na ética, podem servir o povo e a nação. Afirma a Catar. Rumores seriam falsos, a luz e o fundamento. O CNRT envolveu as marcas quedas desde o início da pandemia do Covid-19 no Timor-Leste. O CNRT atorga o princípio das leis e o presidente do Partido RACI. O CNRT atorga o princípio das leis e as 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 leis. O CNRT atorga o princípio das leis e as 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 leis. O CNRT atorga o princípio das leis e as leis e as leis e as leis e as leis. e que se defende o Estado de Direito Democrático. O Estado de Direito não é catac, o Estado de Dinamarca se submete para a Constituição das leis. O democrático não é catac e os partidos de Badaque não têm uma democracia. Além de não ir a tempo Badaque, o Partido CNRT se realiza o congresso com a conferência e dá, onde ralou a avaliação no Hanor em Quadro no Militante Rotu, a que continua carmetendo princípio Estado Democrático, onde cumpre lei Sira-Rotu, nebe Vigora e a Timor-Leste. Fátima Pereira Lamberto da Silva, Ziemén.